Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente surne Ei, 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 derrubar o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Sanker! Derrubar o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Sanker! Uou, 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 uou Vá, vá, vá Ei, faz silêncio com o beat, só um minuto, escutou o excesso, viu? Pois é, é o assovio do assassino E quando ele chega na surdina, te passou e você nem viu Então, o beat é meu favor E todo esse clima que eu já vou mantendo Alguns acreditam na morte, só acreditam no amor Mas hoje cê vai acreditar porque a sua tá acontecendo Então, já acontece na frente, de frente, prepotente MC que não tá ciente, não dá um papo pra frente E com certeza, não rima verdadeiramente Se pá, esse cara tá pensando mesmo Que colou na batalha e vai procurar o incentivo Mas dá pra ver, dentro da sua ofensão que cê tá tremendo E já deu pra perceber que não vai sair vivo Pode fazer até negação Porque o primeiro passo da vítima do carrasco é dizer que não Ô, louco! Ô, fala tu, Yong, é isso mesmo? Confere! Jamais! Ô, chegava pro ar! Vem, vem! Tudei música, ao meu favor, eu tenho toda a percussão Então, meu mano, você vai apanhar Sabe que agora quem tá aqui é o Yong, não? A vítima não nega porque o primeiro passo é tentar O segundo é não desistir Aê! Pra mim você vai apanhar Eu não tô tremendo Sabe, cê é idiota? É você que tá tremendo E tá tentando fechar, imaginando a bolota Caralho, o Yong rima demais, né? Não! Sabe que agora cê falou de assassino Não vou parar em Paris, tente! Olha esse beat, eu sou o Hopstone Eu sou o Kill Bill Gates Mano! Barulho pra esse primeiro round! Por hora de rima com vocês Barulho para Pink Mike! Yong! 1 a 0 Yong Com 50% da aplausão Tô vendo todo mundo se troca Quem tá vivo? Quem tá vivo? Quem tá vivo? Quem tá vivo? Suave cê falou da bolota do olho Sabe que agora não tem destreza Pode olhar na bolota do meu olho O que cê vai enxergar? Amor, muita frieza Mano, calma lá que eu vou te bater Sabe que na rima eu puxo o gatilho É que com rima eu já engazopei o zulusão Agora se prepara que chegou a vez do filho Tio, não tem medo não Sabe por que rimando agora essa que é a levada? Sabe por que eu vou cortar você E vou distribuir uma carne pra quebrada? Sabe por que aqui tá precisando, eu tô ligado Que rimando agora eu faço verso improvisado Sabe que agora é sem caos E cê é o Big Mike, eu sou Big Amplificador E cê sabe que você não deixa pra depois Pode clonar você, porque eu bato em você em P2 Sou filho do Zulu ou não, não sei te responder Pois eu venho da terra onde o pai é quem corre Mas cê tá achando que tá no Egito, vai matar o filho Isso aqui não é e o primogênito não morre Então, tá vendo só que eu vim ser herdeiro E o seu trono, eu vim tomar o ligar primeiro Você é o Bill Gates, ó quem deram me dilata Se comparando ao senhor, surge o escravo Kata Cê não tá entendendo, você é horrível Pô, o pedal não é compatível Fala que é o amplificador, faz favor meu querido Tem um som muito alto, não garante que ele sai limpo Então, tá vendo só não dá Porque o seu som cê quer expandir pra outro lugar Ele quer expandir, quer fazer crescer Mas por que? Se você tá tendo um som e não tem algo a dizer Então, desculpa te falar, neguinho Que desse jeito agora vai perder pra mim Eu olho o ano do seu olho e vejo sangue frio Mas tudo bem, agora eu faço o som Pode tá mais frio, abaixa tipo o bril Porque tá frio em São Paulo e pra mim tá sempre bom Terceiro! 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 Não ajudaram, velho, não ajudaram Mas aí Pede a votação então Não ajudaram, não ajudaram, rapaziada Vamos colocar 50 centavos na plateia Rapaziada, ajuda aí, mano, de verdade, velho Eu meio gato pingado que tô terceiro, tá ligado, velho? Ó, gente pra desgraça, velho Terceiro! 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 Vai criar cair, tio Vou colocar 50 centavos na máquina aí, pô Obrigado, mano, ajuda mais aí, mano 3er轍 nós nadinha Terceiro no ver quem começa validation Vamos que vamo, velho! YOMGUI BATIM ilhação Tá gerado a mão pra cima EEEE Capazinha dá Ninguém tá aqui de brincadeira não, certo, mano? Isso aqui é a responsa, mano O Iจะ vai começar, velho E aí, aí, aí Eu quero ver geral Eu quero ver geral Vem, vem, vem Vem, vem É só o vídeo mais pesado da tribo que incender Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha É só o vídeo mais pesado da tribo que incender Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Ei 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 Ó Mais ou menos assim ó Ei Falou de Egito, você é vacilão Invejoso que a vitória dos outros e neles tu taca a mão Aê Você não identifica Pega o pombojaco Sai Deus é mais Vai morrer palazica Vai morrer palazica Essa eu nunca vi Seu azar foi me trombar E a zica vivia aqui E agora O que esse cara de Egito quer falar Eu não sou do tacamão Mas te mata E Deus ha 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 Deus ha 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 Cê é cabeça de bagre Egito não ganhar nem se fará Ó o milagre Aê Esse que é o improvisado Cê no peito é um coração ferido por metro quadrado Milagre não existe só na terra da sininho Se não rolar o milagre nós fará um passinho Então tá vendo certo Acorda ou quebrada Sai da tumba que esse aqui já tá tempo mumificada Vai escovar os dentes Controle as emoções É passinho É o bafo produções Aê Porque você é vacilão Passinho do romano Cê é gorda Que é o passinho do magrão O bafo produções Acorda até murta que geme Então pode chamar Porque eu chego e a trameira creme Então Tá vendo só não dá Seu passinho é dos malaca Mas é só dos bai Eludado de lá Não Do boi do de lá Sabe que esse é patente Na quebrada da ponte pra cá o assunto é diferente A câmera não treme O Yong arquiteta A câmera só treme quando é linha direta Da ponte pra cá o assunto é diferente De toda ponte a gangueiragem a língua nós entende Então Tá vendo só Nessa eu evoluo A ponte que cê quebra Eu chego e reconstruo Aí Tá maluco Olha esses moleque rapaziada Tá maluco mano Aí Terceiro round rapaziada Por quem começou Muito barulho e respeito Para as rimas de Yongui Big Mike De novo pai Com a parte pra te pá E o Yongui Big Mike Big Mike De 1 a 6 De 1 a 6 De 1 a 6 Palavos Yongui aí rapaziada Porra E bolo no pote Bolo no pote Paga pra mim Número 3